Vamos ver isso daí, no GTA 6 quem sabe ele venha assim Se prepara então, 3, 2, 1 e... Nossa senhora, que parada que é essa? Calma aí, deixa eu mudar a cor dele, que essa cor não tá futurista Caracolhos, carrinho está diferente, ah, ele não muda de cor, só tristeza, mas é da hora Eu não consegui mudar a cor dele, guys, mas eu consegui deixar o vidro mais transparente Olha o carro do futuro, velho, você controla ele pela mente, pelo visto Que bizarro, não tem volante, não tem nada, você anda assim... Gostei, achei estranho, achei, mas eu gostei Será que ele salta isso aqui? Até agora nenhum carro conseguiu saltar aquela parada, esse aqui vai ser o primeiro Prepara, 3, 2, 1 e... Olha, de novo, 3, 2, 1 e... Olha, filho da mãe Bom, então esse aqui é o nosso outro carro...